Música Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Minuto Bom Dia. A partir de agora você fica bem informado com os destaques aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai. E nessa edição nós vamos mostrar para você uma falsa rifa da ADEV que está circulando aqui em Erechim. E também o que você vai fazer com o seu 13º salário? Pagar contas? Comprar presentes? A gente foi às ruas de Erechim para saber as novidades. Hoje também é o dia importante para o Atlântico. Logo mais às 21h30 a equipe do Galo entra em quadra pela final da Liga Gaúcha de Futsal aqui em Erechim. E os ingressos já estão esgotados. As informações também da previsão do tempo. Os destaques da segurança no boletim policial. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente está no ar. Música Muito bem, a gente vai começando por aqui agora no Minuto Bom Dia. Obrigado pela sua companhia de sempre. Já vai avisando o seu amigo e a sua amiga porque já está no ar as principais informações aqui de Erechim e região, o maior telejornal do meio dia. Bom, vamos trazendo informação para você. A gente começa mostrando que é o seguinte, um caso de estelionato envolvendo a DEV, a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Erechim. É que criminosos estão vendendo uma falsa rifa, iludindo pessoas aqui na cidade. A instituição que também está fazendo uma rifa da forma correta está sendo a maior prejudicada. A gente foi ver esse caso e mostra para você agora. Fique ligado, não compre essa rifa falsa da DEV. Veja a reportagem. Se aproveitar da boa fé das pessoas para aplicar um golpe, é assim que criminosos estão realizando uma fraude em Erechim que já pode ter feito milhares de vítimas. Os estelionatários se passam por pessoas ligadas à DEV, a Associação dos Deficientes Visuais de Erechim, para vender uma falsa rifa. Os principais prejudicados pelo esquema, a própria ADEV, que realmente está realizando uma rifa, que irá auxiliar na manutenção da entidade. E desta forma, descobriu a farsa. A gente fez uma rifa para arrecadar fundos para a Associação e ela tem o sorteio agora em dezembro. Só que ontem a gente descobriu que estavam vendendo uma rifa falsa. Então, para alertar o pessoal que não compre essa rifa falsa, que se quiserem entrar em contato para comprar a nossa rifa, é para dezembro a nossa, tá? Já dá para identificar no primeiro prêmio que a deles, a falsa, está sendo um ar-condicionado e a nossa é uma impressora. Então, se vê que tem um ar-condicionado, não é a nossa rifa. O fato que foi registrado ontem aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim, foi encaminhado nesta manhã para a primeira Delegacia de Polícia, que fica no mesmo prédio. De acordo com o delegado, agora responsável, Rodrigo Dreyer, o fato agora terá um inquérito instaurado e será posteriormente investigado. Se você tem informações sobre o paradeiro dos estelionatários que estão tentando vender a falsa rifa, ajude a Polícia Civil com informações através do telefone 54-3520-8500 ou até mesmo a Brigada Militar pelo número 190. Quem quiser e puder nos ajudar a divulgar sobre essa situação, para a gente alertar o pessoal que pode ter acontecido conosco hoje, mas daqui a pouco está acontecendo com outra entidade, com outra associação e a gente tem que combater isso, né? Muito bem, já estamos de volta com o Minuto Bom Dia. Olha, é um caso aí muito sério este da Deve. A gente chama mais uma vez a sua atenção e dizer o seguinte, ó. Para você, o seu querido bom trabalhador, né? Que você que está vendendo essa rifa falsa da Deve, para não dizer outra coisa de você aqui, ó. Você que está aí, ó, achando que estelionato não é crime, é o seguinte, ó. Tu para com essas coisas porque a polícia vai te pegar, viu? Porque, ó, a polícia está na tua cola e uma hora dessa tu vai cair. Porque é o seguinte, existe um fato de, pá, pelo amor de Deus, né? Você acabar aí fazendo uma fraude, uma rifa do pessoal de uma associação de cegos aqui de Erechim. O pessoal está lá ajudando, né? Quer fazer uma rifa para se manter, para poder fazer um trabalho bacana que a Deve está fazendo aqui em Erechim. Que vem lá, tem projeto de música, tem braile lá para o pessoal. E daí o seguinte, o cara vem lá vendendo uma falsa rifa, iludindo as pessoas aqui de Erechim. Aproveitando agora da boa fase do Natal aí. Então, olha só, eu tenho um recado para ti, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó, para você, o seu vagabundo, tá? Porque é o seguinte, uma hora a polícia vai te pegar, tá? Tu acha que estelionato não dá cadeia e tu vai parar lá na presídio, tá bom? Porque quem faz sacanagem, principalmente na época e tal, vai para a cadeia, entendeu? E tu vai para lá. Se tu está vendendo rifa e tu está me assistindo e essa rifa falsa da Deve, que você está vendendo a rifa falsificada, dela ou de qualquer outra instituição, achando que tu vai ganhar alguma coisa, esse dinheiro não vem para uma coisa boa para ti. E tu vai ter que gastar em advogado, se tu não quiser parar lá no cadeião lá aqui de Erechim. Tá bom, seu vagabundo? Bom, a gente segue por aqui agora com mais informação para você. Eu fico até estressado com esses loucos aí, Fernando, porque é uma situação muito séria. Olha, que coisa séria. Bom, a gente daqui a pouquinho vai trazer mais uma notícia para você que a gente foi lá na Deve ontem gravar. Daqui a pouquinho, fiquei até sem fôlego agora. Pronto. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho uma notícia boa da Deve, que a gente foi ontem lá gravar com eles. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, fique ligado. A gente traz agora a informação para você que é o seguinte, o 13º salário já está sendo distribuído aqui em todo o país. É uma obrigação das empresas para quem trabalhou durante o ano, esse salário abono. E muitas pessoas já estão usando os valores do comércio local, que tem uma previsão de aumentar as vendas neste ano por causa do 13º. E também muita gente, claro, vai aproveitar para guardar esse dinheiro. A gente foi às ruas aqui de Erechim saber como é que vai essa questão, como é que está esse momento aí do 13º. Vamos acompanhar na reportagem agora da TV Bom Dia. Te liga porque aqui a informação não para. O Natal e também o fim de ano chegando aumentam os gastos da população com presentes e compras para a celebração das festas. No entanto, o brasileiro conta com o reforço financeiro, o pagamento do 13º salário, que auxilia a deixar as contas em dia, fazer a poupança e também aproveitar para gastar no comércio. Em Erechim, as lojas já estão reagindo em função da entrada do 13º. Contudo, a renda extra deve ser utilizada com moderação, pelo consumidor, para diferentes finalidades. Este Natal promete ser muito bom. Estamos com uma expectativa excelente. Comparado aos últimos dois anos, esse será o melhor Natal. A expectativa nossa é entre 4% a 5% de acréscimo. E este ano, conforme pesquisas, o valor estipulado do presente de Natal será entre 70 a 150 reais. E nisso tudo, podemos comprar presentes excelentes nesse valor. Por exemplo, brinquedos, vestuários, calçados, eletrônicos, depende da idade, será o presente desse ano. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CRDL, em todas as capitais do país, mostra que 5 em cada 10 brasileiros que vão comprar presentes nesse Natal, ou seja, 49%, pretende utilizar o 13º nas compras, sendo que 45% pretende utilizar apenas uma parte e 4% todo o valor. O estudo destaca ainda que 12% não pretendem gastar o 13º salário com presentes de Natal. Entre aquelas e aqueles que não utilizarão todo o valor do benefício com as compras, 26% têm a intenção de poupá-lo e 25% planejam utilizá-lo para quitar dívidas e também organizar a vida financeira. 11% disseram que pretendem pagar impostos do início do ano. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Este é o Minuto Bom Dia, o maior telejornal do meio-dia aqui da região do Alto Uruguai, que traz as informações para você ao vivo todos os dias de segunda a sexta. Agora a gente vai pedir para o pessoal botar aqui o Bom Dia Digital, você que está nos acompanhando agora, acesse lá na Play Store, baixe o aplicativo do Bom Dia, no Bom Dia Digital, é lá na Play Store. E claro, você vai poder ver o jornal Bom Dia na forma digital, o Bom Dia Impresso que entrou para dentro do seu computador e você pode acompanhar também os destaques da TV Bom Dia. Na capa está trazendo o 13º salário, contas em dias e também com moderação, que é o que o pessoal destacou agora na reportagem. Muito bem, vamos passar mais um pouquinho aqui, vou mostrar mais um pouquinho, o Iradip Etroski deve assumir o comando do TSE, as informações do Estado. A Prefeitura ontem a gente destacou, terá um novo horário de funcionamento. Passa para cá mais uma para a gente mostrar mais um pouquinho do Bom Dia Impresso de hoje. Mais uma informação para você aqui, são os destaques da região, tem o Bom Dia a Mais. Aqui você também pode ver as candidatas a soberanas de Jacutinga, ontem elas estiveram aqui no estúdio. Um abraço para o pessoal lá de Jacutinga, elas estiveram aqui na TV Bom Dia, no estúdio da TV Bom Dia e falaram com a gente aqui, conversaram, elas também estiveram lá na redação do Jornal Impresso. Já já a gente vai falar mais dessas notícias, vamos dar um pulinho lá no jornalbondia.com.br, o site do Bom Dia, onde você vê as últimas informações, o site do Bom Dia está destacando aqui. Agora, neste momento, a campanha Acesso Municipal de Carlos Gomes já tem mais um trecho pavimentado, também destaque na Assembleia a Preparação para a Prestação de Contas da AMAL, Associação dos Municípios do Alto Uruguai e aqui de Erechim. Vamos dar um pulinho lá na área de segurança, ver se o pessoal já atualizou lá, porque agora eu quero falar o seguinte para você, Brigada Militar divulgou a sua ocorrência quarta-feira. Está aqui as informações da Brigada Militar, vamos acompanhar o que a Brigada atendeu. teve uma apreensão de menor por receptação, por volta da meia-noite e cinco de hoje, a sala de operações da Brigada Militar foi informada por um cidadão que havia sido vítima de roubo lá no bairro Progresso. Ele percebeu horas antes que o celular que havia sido roubado estava sendo rastreado e informou a localização do aparelho. Uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se até a rua Sanguido, no local estava apontado pelo rastreamento, efetou-se o contato de uma mulher. Esta informou que o filho de 17 anos de idade realizava alguns serviços de desbloqueios de celulares. E daí o que aconteceu? Ele foi lá encontrar do aparelho que agora vai ser destituído, vai ser devolvido ao proprietário após o registro do fato. E esse menor foi apreendido por falta de apreensão de produto roubado. Prisão por tentativa de furto em estabelecimento comercial ocorreu por volta das duas e meia da madrugada de hoje. A sala de operações da Brigada Militar prendeu um indivíduo que estava com uma motocicleta, ele estaria furtando objetos em uma loja, lá na rua Aratiba, que fica no centro do Erechim. A guardação da Brigada Militar deslocou até o local e encontrou ele lá com a motocicleta e dois capacetes. Em seguida foi visualizado que ele tentava quebrar o vidro da loja com uma pedra. O homem de 22 anos foi abordado e preso. O outro homem que estava com ele, o comparsa, não foi localizado. Pela polícia ele conseguiu fugir. Devido à agilidade dos policiais, os autores não conseguiram concretizar o furto. O preso foi levado para a delegacia e, claro, foi feito o registro do fato. Tivemos a recuperação de um veículo furtado. Ontem, ainda às 19h10, a sala da Brigada Militar encontrou, nas imediações da Praça Júlio de Castilho, uma motocicleta Yamaha YBR. E também um cumprimento de mandato de prisão. Por volta das 8h20 da noite, a Brigada Militar efetou uma abordagem lá na rua Eurico Cuskaski, do bairro Linho. Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que o homem de 38 anos de idade estava com o mandato de prisão, sendo então encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Também ontem, a Polícia Defrec, a Kiderichim, já já vou trazer essa informação para você, a Defrec Kiderichim prendeu os últimos dois investigados, os dois últimos suspeitos de terem participado daquele tiroteio lá no bairro Progresso. É já já depois dessa matéria, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar de Estado, porque o 13º governador anunciou ontem, através das redes sociais do governo, que estava fazendo um plano de emergência, uma proposta para a Assembleia Legislativa, para tentar liberar aquele pessoal que pegou o 13º lá no Banco do Sul antecipado, só que o 13º dos servidores públicos nesse ano não vai entrar na data. E o banco pretende cobrar juros. Mas o governador já prometeu que está entrando com uma proposta para que isso não aconteça. A gente vai entender melhor essa história agora, atenção você servidor público, com a informação da Mariana Basiquietto. Te liga na reportagem. O governador do Estado, José Ivo Sartori, utilizou suas redes sociais para dar um recado sobre o 13º salário dos servidores públicos. Segundo ele, um projeto já está em discussão para ressarcir os servidores por despesa bancária para antecipação do valor. A proposta foi apresentada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. De acordo com Edgar Preto, presidente do Legislativo, a partir de agora é uma negociação política. Tem que haver a publicação, tem que haver as 48 horas, para possibilitar um acordo, se houver, para ser levado ao plenário para votação. Segundo Sartori, na prática, significa que todos os funcionários públicos gaúchos terão acesso aos valores em dia e integralmente. Para a diretora-geral do CEPERS, Marissa Inês Betiato, o projeto pode ser uma jogada de marketing do Estado. Não se sabe se isso é real ou se é mais uma forma do governo enrolar novamente os servidores públicos estaduais, dizendo que pagará o 13º, como ele vem fazendo há 23 meses, com o salário antes parcelado e depois escalonado. Sonhar, acreditar, participar com o espírito e coração abertos na união das pessoas, na força de todos, no poder das famílias, na magia do Natal. Vamos todos nos unir, aproveitar e pedir paz, porque chegou a divina luz que nos conduz. Sejam bem-vindos ao Natal de Erechim. No momento de escolher seus móveis, o que é fundamental para você? Qualidade? Beleza? Agilidade? Ou segurança? Sua móvel CEPEM tem tudo o que você deseja na hora de montar o seu lar. Há 24 anos, somos especialistas em realizar sonhos, vestindo seu ambiente com estilo e elegância. Acompanhando as exigências do mercado, hoje a móvel CEPEM tem as melhores opções e novidades na linha de sala, cozinha, quarto, seja adulto ou infantil. O bom gosto é a nossa prioridade. A móvel CEPEM tem as melhores opções de preço e condições de pagamento. Visite nossa loja na Rua Santa Catarina, número 300, centro de Erechim. Muito bem, obrigado pela sua companhia, você que está almoçando e está acompanhando o Minuto Bom Dia de hoje. Bom, a gente segue por aqui trazendo informação para você e está no nosso telão aqui agora. Eu mandei colocar aqui o meu Facebook porque é na página do Facebook da Defrec que está trazendo uma informação muito importante do dia de hoje. É que a Defrec, a Delegacia Especializada de Furto, Roubos, Entorpecentes e Capturas, prendeu ontem um adolescente, mais um adolescente envolvido em um tiroteio aqui em Erechim. Ele foi apreendido, na verdade. Então, o que acontece? Mais dois adolescentes. Aquele fato do tiroteio que houve lá no céu do bairro Progresso, você vai lembrar que a gente mostrou aqui no Minuto Bom Dia algum tempo atrás, o pessoal se escondeu dentro da Unidade Básica da Saúde e três da tarde um tiroteio assustou gente que estava numa escola lá. Então, naquele dia, dois grupos rivais entraram nessa troca de tiro e a polícia já prendeu eles agora. Os menores estão no caso em Passo Fundo e os maiores no presídio estadual de Erechim. Então, essa apreensão ocorreu lá no fim da tarde da terça-feira. Os dois adolescentes, um foi ontem, né? Dia 13, o outro, um na quarta e um na terça-feira. Os dois foram apreendidos, né? De acordo com o delegado Gustavo Secó, o titular da Defrec, com as apreensões de ontem e anteontem, os envolvidos no tiroteio estão detidos. Quatro menores foram apreendidos e dois adultos foram presos. Após os procedimentos legais da Defrec, os adolescentes foram encaminhados ao caso onde permanecerão à disposição da Justiça. Está aí, então, quatro menores apreendidos de idade apreendidos nesse fato do tiroteio. Eles teriam participado do tiroteio. Um desses maiores e um desses menores também são acusados de um homicídio, né? Um homicídio de uma adolescente lá que aconteceu um dia após o fato do tiroteio lá no bairro Progresso. Aconteceu a morte dessa adolescente devido a esse tiroteio aí também. Eles também estão respondendo por homicídio. A gente segue agora com o Minuto Bom Dia para você. Obrigado pela sua companhia, você que está nos acompanhando. E é o seguinte, agora vamos falar de coisa boa? Eu vou trazer para você agora uma matéria especial que a gente foi gravar no nosso parceiro, no Senhor Smart, que fica aqui na Rua Itália, aqui de Erechinha. A gente foi conhecer essa loja, saber um pouquinho do que eles estão oferecendo lá, quais as novidades neste fim de ano. Então, fique ligado a partir de agora nas informações, conheça um pouquinho mais da Senhor Smart e daqui a pouquinho eu estou a voltar aqui para falar para você de coisa boa. Daqui a pouquinho tem a promoção o Panetonaço do Querencia. Vamos lá então com a Senhor Smart, te liga na informação. Alô? Alô, chefe? É hora do quê? É hora de falar de Senhor Smart e é por isso que nós estamos nesta belíssima loja que fica aqui na Rua Itália, no centro de Erechinha. Vem comigo para a gente conhecer um pouquinho. Vamos lá, Valmir Júnior, vai entrar nessa linda loja. Porque agora a gente vai falar com o Matheus, que é o gerente aqui da loja e vai contar um pouquinho das novidades. Boa tarde, Matheus. O que a Senhor Smart está trazendo neste fim de ano? Muitas novidades e muitas promoções, é claro. Boa tarde, sim. A Senhor Smart está trazendo umas promoções maravilhosas para o fim de ano. Estamos trazendo promoções aqui nos nossos aparelhos, nos nossos smartphones. Estão todos na promoção. Esses smartphones aqui tem da linha Motorola, né? O que é que vem com diferencial para o cliente que vai vir aqui comprar esse aparelho? Estamos com novidades dos aparelhos Motorola, toda a linha do Moto G4, Moto G4 Play, Moto G5, aparelhos modernos com processador muito rápido, câmera muito boa. Você vai encontrar aqui na Senhor Smart, então. A Senhor Smart também tem esse outro aparelho aqui. O que é isso daqui que está com uma super promoção, uma super oferta, Matheus? Essas aqui são as caixas de som JBL, são as melhores caixas do mercado. Tem desde a JBL Go, que é uma caixa de entrada, até a caixa JBL Extreme, que é a mais potente. Que ótimo, Matheus. E também, aqui vocês também tem toda a linha de capinhas aqui. Vamos mostrar, Valmir Júnior, porque o pessoal no final do ano está querendo deixar o celular novo, o celular bonito. Sim, temos uma parede inteira de capinhas, são mais de duas mil capinhas para os diferentes modelos, para os diferentes aparelhos. Então, uma variedade muito grande para quem quiser dar um presente no fim de ano. Matheus, o que mais que a Senhor Smart está trazendo aqui de oferece de serviço para quem aqui é direitinho da região? Então, na verdade, a Senhor Smart é uma assistência técnica, somos uma rede, uma franquia, temos mais de 50 lojas no Brasil. O foco é a assistência técnica, mas também nesta loja nós podemos contar com toda uma linha de acessórios, carregadores portáteis, temos fones de ouvido, fones de ouvido da marca JBL, da marca Beats, carregadores portáteis, enfim, uma infinidade de itens. Então, temos toda uma linha de carregadores portáteis, uma linha de carregadores para os aparelhos, fones de ouvido, temos caixas de som, temos suporte para carro, enfim, quem está precisando de acessórios para seu aparelho é só vir aqui na Senhor Smart. Vamos mostrar esse suporte para carro, que é onde é que está aqui o suporte, é para que botar o celular, é isso? Ah, olha que bacana. Então, esse suporte e a imã funciona pelo seguinte, é a praticidade, vai botar isso aqui no difusor do carro, onde sai o ar-condicionado, então, e esse modelo vem com duas chapas de metal, então, quem usa capa no celular vai botar entre a capa e o aparelho e depois, só conectar no difusor de ar, quer retirar o aparelho, só tirar aqui e vai embora. Praticidade no uso no dia a dia. Olha, é um presentão de Natal aí para você que está lá, com certeza, aquele momento especial e no Natal, você dá um desse aqui, a pessoa não vai esquecer. Seguinte, vamos destacar agora para o pessoal que está nos assistindo qual é o telefone, quem é que quer saber mais da Senhora Smart, onde é que está as lojas, como é que faz? Então, quem quiser saber mais sobre a rede de franquias Senhora Smart, tem que acessar o site senhoresmart.com.br. A loja, o telefone da loja, então, é o 3712-5346 ou 999-652200. Também podem nos contatar pelo Instagram. Ótimo, vamos falar então assim para você que está acompanhando, se liga porque aqui embaixo na nossa tela está aparecendo todos os dados da Senhora Smart e agora atenção, porque ele vai repetir o endereço da loja aqui em Erechim para você vir aqui, comprar e, claro, nesse final de ano acompanhar as melhores promoções. Onde é que está a loja aqui? A Senhora Smart está localizada na rua Itália, 156 Centro, perto da Paladar. Ótimo, Matheus, muito obrigado. Vem aqui para a Senhora Smart, vem conferir as super promoções deste fim de ano. A gente segue por aqui, obrigado pela sua compreensão, companhia. Hoje, esse é o Minuto Bom Dia trazendo informação para você. Já já tem as informações do Atlântico. O Atlântico que entra logo mais em quadra às 21 horas e 30 minutos. Os ingressos já estão esgotados aí. É a final da Liga Gaúcha de futsal contra a Sueva e o Galo precisa de uma vitória. Já já vou trazer essa informação para você porque agora, meu amigo, agora a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de coisa deliciosa. Vamos falar do panetonaço do Querência. Vamos botar aqui, Fernando, aquele nosso gozo para mostrar para o pessoal que está participando. Olha aqui. Acerte o peso lá do panetonaço do supermercado do Querência. Muita gente já está participando da nossa promoção. Lembrando que existem dois panetones. Tem o panetonaço do Querência que você tem que compartilhar lá no Facebook do Querência e, claro, compartilhar a imagem do supermercado do Querência e deixar a sua resposta com as informações e o panetonaço da TV Bom Dia do supermercado do Querência onde você tem que preencher o cuponzinho. Mas o pessoal já está se arriscando e deixando aqui quanto é que eles acham que está pesando o panetonaço aqui, Fernando. Então a gente tem aqui o panetonaço a Odete Silva 9,998 kg. A Vanderleia está dizendo 8,990 kg. Tem a Ana Moraes 6,950 kg. Também tem aqui a Marcia Gavendi está dizendo que pesou 4,580 kg. Tem mais aqui mais pessoal apostando. A Vanusa Legolski da Silva 8,3 kg. A Mari Fischer 8,7 kg. Vamos passar para cá muita gente participando da promoção. Obrigado a você que está participando dessa promoção. A Vânia Miorando 6,450 kg. A Adriana Ávila 6,390 kg. O panetonaço. Vamos ver se tem mais gente. Clica aqui porque o pessoal está participando está deixando aí quantos quilos está pesando. Olha, muita gente participando dessa promoção. Participe você também. Deixa lá o quantos quilos você acha que tem esse panetone aqui. Tu quer arriscar aí, Fernando? O que tu acha aí? Está pesadinho esse panetone aí. Vamos lá. O que mais tem aqui? A Clessis Salete Fontana 9,999 kg. Em ponto é esse. Essa é quase 10 kg. A Janir Araújo acha que é 6,680 kg. tem a Beatriz Seleski 7,398 kg. E assim vai. Uma galera está participando. Olha quanta gente que vamos passar. Vamos passar. Olha quanta gente aqui participando do campanha Panetonaço do Querencia. Deixa também quantos quilos você acha que está pesando o Panetonaço do Querencia nos nossos comentários. No Panetonaço da TV. Bom dia, minha gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar como é que está lá. está aqui. Aqui eu tenho na tela agora vou mostrar aqui. Eu tenho na tela aqui quantos quilos eu vou passar para cá. Para mim estou fora do ângulo. Quantos quilos tem o Panetona da TV Bom Dia? Atenção. Esse Panetona é aquele segundo Panetona que a gente mostra na reportagem lá que você está assistindo lá no Facebook. É aquele segundo Panetona. É o Panetona da TV Bom Dia para o Mercado de Querencia. E os dois a gente vai mostrar aqui quanto é que pesar no dia 20 de dezembro. Fique ligado, hein? Então, nessa semana nós abrimos uma dica. Semana que vem, segunda-feira, tem mais dica para você. Mas a dica dessa semana é que tem o número 1. Tem o número 1. Então, atenção. Você que está aí tem o número 1 no peso do Panetone da TV. O Panetone da TV é aquele Panetonaço da TV Bom Dia. Não é aquele grandão. É o outro. Ele está na TV. Vamos ver se a gente consegue, Fernando, jogar um pouquinho para cá a matéria para mostrar para o pessoal. Vamos aproveitar aqui ao vivo. Bota a volta lá no coisa. Aqui. Rabasta aqui. Esse aqui. Clica aqui. Isso. Vamos ver se aparece. Esse Panetone aqui. Esse Panetone aqui é o da TV. Vamos ver se ele aparece maior aqui. Vamos passar. Aqui. Beleza. Ele volta um pouco. Mais para frente um pouquinho. Aê. Show de bola. Esse Panetone aqui é o Panetone que a TV Bom Dia está dando de presente para você juntamente com o Supermercado Querencia. É um Panetonaço também. Olha, grande esse aqui. Não é tão grande que nem aquele outro, mas é um presente que a gente vai dar para o pessoal que está nos assistindo, você que está acompanhando. E a primeira dica deste Panetone aqui é que tem o número 1. Tem o número 1. Vamos voltar lá. Tem o número 1 aqui. Então aqui o que acontece? Aqui é o quilo. Pode ser aqui de 0 a 9, por exemplo. E aqui também. Aqui são aquela casa de centenas de gramas e na metade tem o número 1. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos participar da promoção. Vamos seguir por aqui, Fernando, porque agora a gente não vai falar de esporte. Vamos mostrar lá o nosso Bom Dia Digital. Bom Dia Digital do grupo Bom Dia, o aplicativo mais baixado em Erechim. Pessoal, acompanha. Vamos lá na contracapa porque na contracapa o pessoal está destacando que o Real Madrid ontem de virada venceu o Al Jazeera. Aí teve gol cancelado, foi um jogão de bola e agora no sábado o Grêmio vai enfrentar na final do Mundial de Clubes o Al Jazeera. Vamos passar mais uma para dentro? Agora é tudo ou nada. Final da Liga Gaúcha de Futsal essa informação que a gente quer mostrar para você aqui agora que o Atlântico precisa vencer no tempo normal para ir para os pênaltis. Ontem aconteceu o último treino lá no ginásio do Caldeirão do Galo. O técnico Giba conversou com a Caliandra Alves Dias para falar como é que está a preparação. No primeiro jogo o Atlântico acabou perdendo lá em Venã Soares de 3 a 1, né? Um jogaço de bola e agora a Sueva vem para cá. O Atlântico precisa da vitória pelo menos para encaminhar e tentar conseguir reverter essa situação no tempo normal. Vamos mostrar também os destaques do Ipiranga. Ele contratou uma analista de desempenho que é o Robson Lima. Ele estava no São Paulo de Rio Grande e veio reforçar a equipe. Também vamos destacar o que a gente tem mais para cá na página outra aqui. Gaurama conhece os campeões de Bocha e Futsal lá do torneio de Gaurama. Para cima o Rafael Sobres visitou o Colosso da Lagoa. O pessoal lá visitou. Está aqui o Adilson Stankiewicz na foto. Os filhos do Rafael Sobres também estavam lá no Colosso da Lagoa. É um momento muito legal ele que está no Cruzeiro. O Cruzeiro que é o atual campeão da Copa do Brasil. É isso, Fernando? É isso mesmo. O Cruzeiro, o Rafael Sobres está aí muito bacana. E Áurea faz a final dos jogos aí de Futsal. Os jogos aconteceram no ginásio Nédio Miso. E o campeão da primeira divisão foi a equipe dos Veteranos Futebol Clube que venceram o pessoal lá dos Selvas. Está aqui a imagem dos campeões lá de Áurea. Tá bom? Beleza. Essas são as informações do esporte. Agora a gente segue por aqui com o quê? Vamos falar agora da previsão do tempo para você que está nos acompanhando. Já já eu vou trazer aqui mais uma matéria bacana no Minuto Bom Dia. Vamos saber como é que vai o clima? Confira agora com o Climatempo. Oferecimento Solar Imóveis. Credibilidade e confiança. Visite o nosso site. Nesta quinta-feira uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e provoca o retorno da chuva no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. Mas o que vai chamar a atenção nos próximos dias são as temperaturas elevadas. Muitas cidades principalmente do Rio Grande do Sul podem chegar aos 40 graus. Nesta quinta-feira volta a chover mas principalmente entre a tarde e a noite sobre o Rio Grande do Sul oeste e sul de Santa Catarina. Mas ainda vai fazer bastante sol nessas áreas e ainda faz muito calor no período da tarde. No litoral sul do Rio Grande do Sul a chuva já pode acontecer no período da manhã mas intercalando com bons períodos de sol e no litoral sul pode chover com moderada forte intensidade. No Paraná e no leste de Santa Catarina pegando a capital Florianópolis um dia ensolarado com poucas nuvens no céu muito calor à tarde e nada de chuva. A mínima prevista para Curitiba é de 16 graus e 19 graus em Florianópolis. Em Porto Alegre a máxima deve chegar aos 35 graus. Muito bem quase no final do Minuto Bom Dia de hoje não sai daí porque agora a gente vai chamar uma matéria muito bonita muito bacana e com certeza um exemplo aqui para todo mundo que está nos assistindo. No Natal ele é esse clima principalmente de solidariedade entre as pessoas e é este um exemplo que um grupo de idosos lá do bairro Kohler quer dar para toda a comunidade de Erechim da região e do estado. Eles fizeram um amigo secreto e o principal desse amigo secreto foi doar alimentos que agora serão repassados para a DEV a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Erechim e a gente foi acompanhar o momento da entrega desses alimentos ontem lá no bairro Kohler e também um momento muito especial. Vamos acompanhar agora na reportagem da TV Bom Dia com imagens de Fernando Genco a reportagem é minha com muito orgulho a gente mostra para você agora te liga na informação. Hoje é um dia especial aqui na Associação de Amigos dos Deficientes Visuais de Erechim a entidade que atualmente auxilia mais de 30 cegos com atividades como aulas em braile música artesanato e atendimento psicológico foi convidada para um amigo secreto brincadeira muito conhecida neste fim de ano. E lá vão eles todos muito animados quem os aguarda é um grupo que apesar da idade respira juventude e bom exemplo todos moradores do bairro Kohler em Erechim veio deles a ideia da brincadeira que ao invés de presentes arrecadou alimentos todos doados para a deve A solidariedade é algo que não tem idade e é esse o exemplo que essa galera da terceira idade aqui de Erechim quer deixar fazendo essa doação especial para a deve Assim nós fizemos sempre todos os anos Amigos Secretos e daí a gente sempre faz uma doação então você é meu amigo secreto e daí no entanto nós vamos dar uma doação para alguém então nós já fizemos todos os anos para a minha entidade mas até então eu nem sabia que existia isso aí e daí a dona Ivoni e a dona Maria Cerálio elas disseram vamos fazer para os deficientes visuais dessa vez eu disse ótimo porque às vezes a gente dá sempre para a mesma pessoa e daí assim fizemos daí fizemos Amigos Secretos e com a doação que como ela disse que a mesa brasileira dá para fazer os almoços daí daí aí você ia para os lanches então assim todo mundo concordou eles adoraram muito bom viu essa iniciativa para nós foi um meio assim de a gente ser bem vista por causa que a gente necessitava desse auxílio do pessoal ajudar que quando a gente precisar sair sair que nem tipo a gente vai fazer um passeio ou um piquenique e tal e aqui na própria associação para lanches muito bom era necessário isso os alimentos arrecadados foram entregues a deve na tarde desta quarta-feira em uma festa que reuniu os idosos do bairro Coller e também os membros da entidade muito bem obrigado pela sua companhia olha eu quero chamar a sua atenção porque ontem a gente foi lá na ADEB associação dos deficientes visuais aqui de Erechim fazer essa matéria que a gente acabou de exibir e a gente conversou com eles lá e nos mostraram que eles tem uma das maiores bibliotecas em braile aqui da região do Alto Uruguai eles também aí oferecem aulas de música artesanato e eles tem computadores lá que foram doados aqui por uma empresa de Erechim mas esses computadores estão desligados no momento isso porque porque o pessoal que é deficiente visual precisa de um programa especial para utilizar esses computadores e é por isso que eu quero chamar a sua atenção agora você empresário aqui de Erechim você empresário da grande região principalmente o pessoal de TEC que é técnico de informática e que pode ajudar o pessoal da DEV nesse Natal a gente vai mostrar se você estiver vendo esse vídeo nesse momento eu quero chamar a sua atenção se você pode fazer uma doação para a DEV desse programa ir lá ver o que é que precisa como é que faz para instalar e instalar esse programa a gente vai mostrar a sua empresa aqui na TV Bom Dia caso você queira a gente vai mostrar aqui de forma gratuita esse belo gesto de solidariedade se você quiser é claro mas o importante é o que a gente está pedindo a sua ajuda para que se você tem uma loja de informática ou você tem uma empresa você quer ajudar aí contratando uma empresa de informática para que seja instalado esses computadores lá na DEV a gente está quer pedir a sua ajuda porque assim eles ganharam os computadores mas não estão dando aula de informática para o pessoal lá porque ainda eles não têm o programa necessário instalado então se você está assistindo e puder ajudar com o programa necessário instalado a gente agradece e é com esse pedido que eu encerro o Minuto Bom Dia de hoje muito obrigado pela sua companhia obrigado aí por você estar conosco em mais um dia e claro amanhã a gente vai voltar com as informações gerais aqui da TV Bom Dia e da região de Erechim e também do Alto Uruguai os gols de Atlântico e a Sueva hoje às 9h30 nós vamos acompanhar e você fica ligado você vai saber tudo aqui na TV Bom Dia obrigado pela sua companhia meu amigo minha amiga lembrando sempre que você pode rever o programa logo mais nos canais de interação do Grupo Bom Dia no nosso portal Facebook no nosso canal do Youtube e também você vai rever lá no nosso site www.jornalbondia.com.br e também as reportagens estarão disponíveis no Bom Dia Digital falei de mais hoje é por isso que eu estou indo embora valeu meu amigo valeu minha amiga fica com Deus até mais Música 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 Música